Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e nessa estreia de hoje você vai aprender questões de estatística para o concurso do Cefaz do Amazonas. É isso aí galera. Vamos com tudo. É um concurso carniceiro. Tem estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, matemática. Cara, realmente o concurso não está para amadores. Então vou apresentar aqui para vocês nessa aulinha um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. A galera que fez o investimento aí no curso do Cefaz. Então prepara aí. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Por que família? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então família, vamos lá. Vamos dar início a nossa aulinha. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, eu sempre inicio todas as estreias aqui do canal explicando as três técnicas do método da MPP. Por quê? Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método da MPP, que é o método que nós ensinamos no curso específico do Cefaz, que é o método que vai te aprovar, ele tem como base três técnicas. Vamos lá. A primeira delas é o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, interpretando da forma correta, você já tem aí a metade da questão. Por quê? Com o método dos 50, você já sabe qual é o assunto da questão e você já sabe ali o que o probleminha está pedindo. Então você já tem ali, cara, a metade do caminho. Você já tem ali a metade da questão. A segunda técnica é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Ó a malcriação. Por que não dá certo? Porque você começa por aqui. Você começa pelo exercício. Você é aquele aluno agoniado. Saiu o edital do Cefaz e você, caramba, vou pegar questões de estatística, vou pegar a última prova para resolver. Cara, você não sabe nem andar. Você já quer correr. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Então você tem que cumprir a risca à segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, colocando em prática isso daí, praticando esse ciclo, cara, com certeza você vai aprender os macetes para resolver cada tipo de questão. Resumindo a parada, você vai bater o olho e já vai saber o que tem que fazer no exercício. E a terceira técnica é a técnica 20-80. É a cereja do bolo. 20% de teoria e 80% de exercícios. Todos os cursos do Matemática para Passar têm essa referência. Por isso que dá certo. Porque a teoria, ela é direcionada. A gente já vai direto ao ponto, no que interessa ali para o concurso. Porque nós analisamos a banca e a gente já sabe que cada banca vai cobrar. Resumindo, é um estudo direcionado. Aplicando as três técnicas de forma correta, sem pular as etapas, cara, só tem um resultado possível aí. É a sua aprovação. Que a gente fala que é o topo. Com certeza só tem um resultado possível. Que é a sua aprovação. Legal? Então, essas são as três técnicas do método. Agora que a gente trocou uma ideia, agora sim, nós estamos credenciados, está aqui, a aplicar e aprender com o método MPP. Então, família, chegou a hora de a gente resolver algumas questões de prova da banca FGB de estatística. Claro que nessa aulinha, já estou chegando aí com o pé na porta, né? É isso aí. Vamos trocar uma ideia sobre estatística inferencial e probabilística. É isso aí. E vou mostrar para você, nessa estreia de hoje, que não é isso tudo que você está pensando. Desde o momento que você tem uma técnica por trás disso, o negócio não é tão feio assim como você está pensando. Vamos começar aqui a brincadeira falando de probabilidade. Falando da estatística probabilística. Vamos trocar uma ideia sobre a distribuição de Poisson. É isso aí. Questãozinha na tela. Vamos lá. Simbora. Caneta e papel na mão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método da MPP, que é o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. O número de recursos em um processo é uma variável aleatória de Poisson. Olha o nomezinho aí. Poisson com parâmetro λ igual a 5. Então, a probabilidade que um processo tenha menos de dois recursos é... Então, família, com o método dos 50, você já sabe que é um probleminha de probabilidade associado à distribuição de Poisson. Então, vamos lá. Para não ficar aqui de quiri, quiri, corococó. Indo direto ao ponto. Papo reto. Estatística inferencial e probabilística é formulazinha. Tira os porquês da tua vida. Você não quer ser estatístico. Você quer passar na prova. Então, para com isso. Já começa por aí. Você tem que decorar as fórmulas. Cada distribuição tem uma formulazinha. Então, a formulazinha para cálculo de probabilidade numa distribuição de Poisson seria essa daqui. Primeira coisa é você memorizar. Pô, como é que você vai memorizar? Pô, como é que você vai memorizar? Aí já entra a segunda técnica do método. De tanto você estudar, revisar e exercitar, fazendo ali vários exercícios, você acaba memorizando a fórmula. Qual é a formulazinha da distribuição de Poisson? A probabilidade de ocorrer K sucessos é igual. A fórmula é meio bizarra. É igual a E elevado a menos λ vezes λ elevado a K dividido por K fatorial. Realmente, a fórmula é feia. Mas ela é muito fácil. É muito fácil mesmo de ser aplicada. Tá legal? Vamos lá. Identificando aqui os elementos da fórmula. O que seria o K? O K é o que eu quero. Então, o K está associado à pergunta da questão. E o E? O que seria o E? O E nada mais é que uma constante. É uma constante da fórmula. O E nunca vai mudar. Ele é uma constante. E o λ? O K a gente já sabe o que é. E o λ nada mais é que a média. Tá legal? Nada mais é que a média. Um parâmetro que nada mais é que a média. Então, esses são os ingredientes da minha fórmula. Vamos lá. Identificando agora cada um deles. Probabilidade de ocorrer K sucessos. Vamos lá. O que eu quero nessa questão? Vou voltar aqui. O que eu quero? Eu quero a probabilidade de que um processo tenha menos de dois recursos. Bom, menos de dois recursos, Marcão. Vamos lá. O que você entende quando ele fala menos de dois recursos? É ter um recurso. Ou seja, x igual a 1. Ou representa mais, né? Matematicamente, o ou representa a soma. Ou não ter nenhum recurso. Ou seja, o x ser igual a 0. Então, vamos lá. Menos de dois recursos. Opa. Estou interpretando. Deus. Estou interpretando. Vamos lá. Menos de dois recursos. Opa. É ter um recurso ou não ter nenhum recurso. Ou seja, seria o x ser igual a 1 ou o x ser igual a 0. Aí eu vou meter a mão. Vou aplicar a formulazinha. Olha que lindo. Vamos lá. A probabilidade de x ser igual a 1. Pô, x ser igual a 1 seria o k valendo 1. É só você olhar para a fórmula. Então, ficaria e elevado a menos lambda. Ó, lambda. Vale quanto? 5. Então, ficaria e elevado a menos 5. Olha como é fácil. Vezes lambda. É só você seguir a fórmula. Seria 5. Elevado a k, que é 1. Dividido por 1 fatorial. Aí, família. Um abraço. Probabilidade de x ser igual a 1. Seria igual a 5 vezes e elevado a menos 5. Então, já achei a probabilidade de x ser igual a 1. Agora, deixa eu sair daqui, senão vai cortar. O que o tio Marques vai fazer agora? Vou aplicar a mesma fórmula, só que agora para x igual a 0. Ou seja, o k valendo 0. Aí, é só você olhar aqui a fórmula. Probabilidade de x ser igual a 0. Vai ser igual a E. Ó, está aqui. E. Elevado a menos lambda. Ou seja, menos 5. Vezes lambda. Que é 5. Elevado a k. O k vale quanto? 0. Dividido por k fatorial. Ou seja, 0 fatorial. Resolvendo ali a bagunça. 5 elevado a 0 é 1. 0 fatorial também é 1. Então, o que sobrou ali na bagunça? É elevado a menos 5. Então, a probabilidade de x ser igual a 0. Ou seja, de não ter nenhum recurso. É igual a E elevado a menos 5. Aí, um abraço. Como eu quero esse somatório aqui. Probabilidade de x ser igual a 1. Mais a probabilidade de x ser igual a 0. É só eu somar. Como é que vai ficar aqui? Essa continha. Probabilidade de x ser igual a 1. É 5. Vezes E elevado a menos 5. Mais a probabilidade de x ser igual a 0. Que é E elevado a menos 5. Somando. 5 mais 1. Para quem não sabe, aqui está o 1. Isso aí vai dar 6 vezes E elevado a menos 5. Olhando ali as opções. Cabarito. Letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então, a probabilidade de ter menos de 2 recursos é 6 vezes E elevado a menos 5. Então, como eu falei para vocês. Num primeiro momento, é um pouco assustador. Mas, você se tornando aluno MPP. Fazendo aí vários exercícios. Aplicando essa fórmula diversas vezes. Cara, você acaba memorizando isso daí. E, realmente, na minha opinião, essa é a distribuição mais fácil. É o medo visual. Você olha aí essa fórmula, você fica apavorado. Mas, de tanto você praticar ali. Aplicando a segunda técnica. De tanto você exercitar, praticar, revisar, exercitar. Você acaba memorizando. Legal? Então, está aí. Quebramos aí a distribuição de Poisson. E passamos agora para a distribuição binomial. É isso aí. Estamos ainda aí na estatística probabilística. Agora, numa distribuição binomial. O nome já é bem sugestido. Binomial. Binomial, admite apenas dois resultados possíveis. É quando o experimento tem apenas dois resultados possíveis. Bi, dois. Dois resultados possíveis. Por exemplo, moeda. Lançou uma moeda. Cara, ou é cara ou é coroa. Nascimento de um filho. Homem ou mulher. Ou seja, são exemplos clássicos de distribuição binomial. Então, distribuição binomial. Dois resultados o quê? Possíveis. Apenas dois resultados possíveis. E isso vai acontecer nessa questão. Pega a visão. Vamos lá. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Num experimento de dose-resposta, um pesquisador aplica uma dose de veneno numa amostra composta de 10 indivíduos. Se a letalidade do veneno é de 80%, pode-se dizer que a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos nessa amostra é igual. Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que tem aí duas situações. Quando a pessoa toma a dose, ela tem 80% de chance de morrer, a letalidade dela, 80% de chance. Consequentemente, ela tem o quê? 20% de chance de sobreviver. Então, aí já entra a ideia da distribuição binomial. Tem duas situações aí. É a ideia de sucesso e fracasso. Tem 80% de chance dela morrer. Consequentemente, tem 20% de chance dela sobreviver. Então, aí entra a ideia da binomial. A ideia de sucesso e fracasso. O sucesso está sempre associado à pergunta. Então, o sucesso está sempre associado à pergunta. Então, ele tem a probabilidade. Ele tem 80% de chance de morrer. Essa é a probabilidade de sucesso. E, consequentemente, a probabilidade de fracasso seria os 20% de chance dele sobreviver. Legal? Beleza? Então, é um exemplo. É uma questão de distribuição binomial. Como eu falei para vocês, cada distribuição tem uma formulazinha. A formulazinha para o cálculo de probabilidade de uma distribuição binomial é essa daqui. A probabilidade de ocorrer chance sucessos é igual à combinação de N para S vezes P elevado a S vezes Q elevado a F. Já vou explicar cada letrinha para vocês. Vamos lá. Começando com N. O que significa esse N da fórmula? O N está associado ao total. Nesse caso aqui, o total de indivíduos da minha amostra. Que, no caso, seria quanto? 10. Então, o N está associado à totalidade. Beleza? Vamos lá. O P. O P representa a probabilidade de sucesso. Ou seja, como ele quer a probabilidade de morrer exatamente 6 indivíduos, Então, a probabilidade de sucesso está associada à letalidade. Então, a probabilidade de sucesso seria de 80%. Por que, Marcão? Porque ele está falando aqui. A letalidade do veneno é de 80%. Então, a probabilidade de uma pessoa morrer é de 80%. E sabemos que 80% é matemática básica. É a mesma coisa que 0,8%. Então, essa é a probabilidade de sucesso. Consequentemente, o que? É a probabilidade de fracasso. Binomial. Sucesso e fracasso. Se o sucesso é 80%, O fracasso só pode ser o quê? 20%. Não é isso? O fracasso seria a pessoa sobreviver. E 20% é a mesma coisa que 0,2%. Legal. Agora, para a gente matar a questão, Só falta a gente descobrir o valor do S e do F. O S seria o número de pessoas que ele está querendo que morra. O número de pessoas que vão morrer. Segundo probleminha, ele está querendo que morram exatamente 6 indivíduos. Então, o S é o número de sucessos. Ou seja, ele está querendo que morram quantos indivíduos? 6. Então, o S vale 6. Pô, pensa comigo. De 10. De 10. Tem 10. Pensa comigo. Tem 10. De 10, 6. Ele está querendo que morram. Se 6 vão morrer, 4 vão o quê? Sobreviver. Então, o S vale 6. E o F vale quanto? 4. Acabou. Eu já tenho aqui os ingredientes necessários para montar a minha fórmula da distribuição binomial. Como é que vai ficar isso daí? Probabilidade de X sucessos. Ou seja, de X ser igual a S. Ou seja, de X ser igual a 6. Ou seja, a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos. Vai ser igual a combinação de N para S, ou seja, de 10 para 6, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,8, elevado a S, que é 6, vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,2, elevado a F, que nesse caso é 4. Então, essa seria a fórmula da probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos. Olhando ali as opções, o nosso gabarito seria a letra E. É de... Eu entendi, Marcão, essa questão. É isso aí, família. Nossa aula ainda não acabou. Ainda falta mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas eu preciso, aquele momento motivacional, eu preciso compartilhar a vitória dos nossos alunos com vocês. É um motivacional, aquele momento motivacional. Olha esse depoimento de uma aluna nossa, a Denise Rodrigues, aluna do grupo dos 5%. Olha o que ela colocou para a gente. Vou começar o curso hoje, mas dessa vez será diferente, pois me sinto totalmente capaz com o método MPP. Nada acontece por acaso, pois Deus sabe o desejo que tenho no meu coração em ser aprovada em um concurso para professor. Então, me contemplou com esse curso, que creio ser a estratégia certa rumo à minha aprovação. Agora é trabalhar duro para conquistar a vitória. Obrigado a Deus. Obrigado a Marcão e Renato. Denise Rodrigues, aluna do grupo dos 5%. Marcão, qual é o momento? O momento é agora. Tem que começar agora. Então, você que está se preparando para o CFAZ, está aqui a oportunidade. É o nosso curso específico. E esse curso, ele é focado na FGV e ele está com 3 bônus. Marcão, valores. Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.224,90. Só que hoje, você está levando tudo isso por R$ 12,00, é isso mesmo, de R$ 35,84 ou R$ 3,57 à vista. A vista. No boleto, você só pode comprar a vista. E nesse curso, você será contemplado com toda a parte de exatas. Ah, Marcão, é só estatística? Não. Estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, matemática e de brinde um curso de matemática básica. Tá legal? Então, o curso é completo para você chegar no topo. A gente vai do básico ao avançado. Agora, é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso. Colocamos também aqui na descrição do vídeo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Para você potenciar. Esse curso é muito importante para você dar o próximo passo para a sua aprovação. Tá? O número de contato do nosso WhatsApp é esse daqui, 021-9702-99443. É só você mandar uma mensagem. Eu quero ser faz. Tá legal? Que imediatamente nós entramos em contato com você e te passamos o link do curso. Beleza? Então, recadinho dado. Agora, vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Média variância de variáveis aleatórias. Assunto, né? Que com certeza vai cair na sua prova. Então, vamos lá. Para cima deles, ó. Tá aí a questão. Sublinhar para interpretar. X e Y são variáveis aleatórias. Com médias, variâncias e covarianças dadas por... Aí todo mundo está vendo aqui o valor. Né? Os valores. Aí vamos lá. A média e a variância de Z, que é igual a X menos 2Y, são respectivamente. Então, sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que ele está querendo a média. E a variância de Z, que Z nada mais é que X menos 2Y. Família, você tem que memorizar as propriedades das variáveis aleatórias. Você tem que memorizar essas propriedades. A primeira é a da média, tá? Ou da esperança matemática, que é a mesma coisa. Que é essa formulazinha aqui, ó. Esperança média de AX menos BY é igual a A vezes EX menos B vezes EY. Você tem que memorizar essas formulazinhas. Então, baseado nessa formulazinha, eu já vou encontrar a média de Z. Em outras palavras, a média de X menos 2Y. Vamos lá. Para quem não sabe, quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, eu já sei aqui que o A vale 1 e o B vale quanto? 2. Aí, eu vou substituir. Vai ficar 1 vezes EX menos B, ou seja, menos 2 vezes EY. Aí, é só substituir, porque eu já tenho ali os valores. Ó. A média de X vale 2 e a média de Y vale 1,5. Então, vai ficar 1 vezes 2, menos 2 vezes 1,5. Vai ficar 2 menos 3. Isso aí vai dar menos 1. Então, eu já sei que a média de Z, porque sabemos que X menos 2Y é a mesma coisa que Z. Isso aí vale menos 1. Agora, vamos lá. Eu tenho que calcular a variância. Engole o choro e simbora. Vou até colocar aqui em cima. Variância de AX menos BY é igual a A2 vezes a variância de X mais B2 vezes a variância de Y menos 2AB vezes a covariança de XY. Marcão, eu tenho que memorizar isso? Tenho. Ah, por que, Marcão? Para você passar na prova. Só isso. Agora, vamos lá. Aplicando a formulazinha. Variância de X menos 2Y. Lembrando, do lado do X tem 1. Vai ser igual. Vou colocar até aqui, para ter mais espaço. Vai ser igual. Vamos lá. A A2. Lembrando, o A vale 1 e o B vale 2. Vai ser igual a A², ou seja, 1², vezes a variância de X, mais B², ou seja, 2², vezes a variância de Y, menos, menos 2AB, ou seja, 2, vezes 1, vezes 2, vezes a covariança de XY. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui, não. Deixa eu até sair daqui, para continuar o samba. Estou à vontade. Estou à vontade. Estou à vontade. Agora, vamos lá. 1² vai dar 1. Variância de X, sabemos que é quanto? 4. mais 2², vezes a covariança de Y, que é 9, menos 2, vezes 1, vezes 2, vai dar menos 4, vezes a covariança de Y, vezes a covariança de Y. Isso aí vale 1. 1 vezes 4 vai dar 4, 4 vezes 9, 36, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, a variância de Z vale 36, porque sabemos que esse carinha aqui, nada mais é aqui, Z. Então, a variância de Z é igual a 36. Então, a média vale menos 1 e a variância 36. Olhando aqui, gabarito letra E, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, quero mais exercícios, quero mais conteúdos. Cara, não perca essa oportunidade. O curso está com valor promocional, corre lá. O momento é agora. Não fique com essa ideia de que amanhã, mês que vem, cara, é agora. Não há vitória sem sacrifício. É a sua carreira de estudante. Então, requer um investimento. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam. Mas, não é suficiente. Você precisa de mais. E isso você vai encontrar onde? No nosso curso específico do Cefaz. Legal? Entre também para o nosso grupo do WhatsApp. Tá legal? Entre agora mesmo para o nosso grupo do WhatsApp. Porque daqui a pouco vamos disponibilizar para vocês o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Legal? Deixa aí o seu likezinho. Enche esse vídeo de comentários. Porque aqui a matemática, o raciocínio lógico, a estatística, cara, é para passar. Legal? E para finalizar a nossa aula, eu deixo a minha mensagem. Para você refletir. Suas atitudes de hoje são um rascunho de como será o seu amanhã. Faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.